Mais de 6.500 imóveis do Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje a famílias de 5 estados. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de entrega em Santarém, no Pará. E a repórter Paula de Horti acompanhou. Foi uma grande alegria, né? Você saber que você nunca teve uma casa no seu nome. Você saber que você tem uma grande emoção, né? Uma emoção que não se escreve fácil, né? Hoje, o Nelcimar mora de aluguel nesta casa. Quem paga é o irmão dele, já que a renda que ele tem não é suficiente. Ele foi um dos sorteados com uma moradia do Minha Casa Minha Vida e deve mudar para lá nos próximos dias. Nelcimar vai morar no residencial Salvação, em Santarém, no Pará. Além dele, outros moradores da cidade foram beneficiados nesta quinta-feira com o programa Minha Casa Minha Vida. Aqui, foram entregues 3.081 residências de 42 metros quadrados, com sala, cozinha, dois quartos e banheiro. A presidenta Dilma Rousseff participou do evento e reafirmou a importância do programa para dar ao brasileiro a oportunidade de ter uma moradia digna. Nós colocamos uma parte muito importante de recurso para poder fazer esse programa, porque isso é uma dívida que esse país tem com a sua população mais pobre. Não tem esmola aqui, não tem não. O que tem é o uso do dinheiro que o povo paga de imposto voltando para o bolso do povo. Além de Santarém, moradores das cidades de Camaçari, na Bahia, Itapipoca, no Ceará, Uberaba, em Minas Gerais e Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, também receberam imóveis do Minha Casa Minha Vida. Nos cinco estados, foram atendidas ao todo 6.597 famílias com renda de até R$ 1.600. É muita gente hoje fazendo essa festa e recebendo a chave da casa própria. Mais do que um local construído com cimento, tijolo e todos os materiais de construção, aqui tem um outro tipo de construção também, que é construção da vida das pessoas. Em Santarém, a presidenta Dilma Rousseff também falou sobre o momento político. Está em curso um golpe contra a democracia e um golpe contra o que nós acertamos. Não é contra o que nós erramos, não. É contra os nossos acertos. Eu acho que eu estou sendo vítima de uma injustiça. Eu tenho consciência disso. Isso não vai me desmobilizar, não. Eu não vou ficar parada esperando o ônibus passar. Eu vou lutar pelo meu mandato. Por que eu vou lutar pelo meu mandato? Eu vou lutar pelo meu mandato porque eu tenho responsabilidade em relação à democracia do meu país.